Ainda agora arrancou o novo ano e já se fazem contas aos prejuízos na praia do furadouro em Ovar. A forte agitação marítima que se tem feito sentir nos últimos dias acabou por fazer estragos na Avenida Infante Dom Henrique. Com a zona de rebentação das ondas já bem próxima da primeira linha de habitações, o mar acabou por destruir o que restava da frente de praia na zona sul. Uma situação que se tornou frequente nos últimos anos e tem alarmado a população. A fim de contornar o problema do avanço do mar, o município Vareiro tem feito diversas manobras para recolocar areia na praia e reforçar a proteção da linha de costa. Esforços que nos últimos dias se tornaram insuficientes perante a força da natureza. Para evitar danos maiores, a proteção civil encerrou o acesso à beira-mar, mas apesar dos avisos, foram muitos os curiosos que arriscaram para espreitar o estado do mar. Para os próximos dias, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu já um alerta laranja, o segundo mais grave da escala, para toda a zona costeira do país. No próximo sábado, as condições meteorológicas deverão agravar-se e são esperadas ondas com alturas de 8 metros e rajadas de vento a rondar os 80 km por hora. No próximo sábado, as condições meteorológicas deverão agravar-se e são esperadas.